Foi essa batalha de bosta aqui que me chamaram, fio, começa ai fila da puta Sua rima é confusa, deixa minha mente louca, essa boca que ta no cu, ou o cu que ta na boca Quer vir bater de frente mas não sabe o abc, até meu pc da xuxa trava menos que você Pipa bom, esse mundo ta tirando, ele ta tentando rimar ou é o mundo gaguejando? Se liga na puta maluco, não confunde as parada, que não é caudurão do Hulk, passo as rimas soletradas Vamos atalhar no teletor, porque aqui to é uma piada, respeita o mano piveta, sou o rei dessa quebrada Gato, gato Gato, gato